Já estou gravando uma partida Não, para de escolher o mesmo brother que eu Não, o mesmo brother, Marques Você não vai de druida, você vai de outro Você vai de ladino Não, eu não tenho ladino Eu tenho druida, sacerdote, mago e hunter O que você quer, Marques, escolhe Você vai de druida, eu vou te chamar Tá, beleza, eu vou de druida então Cara, estamos aqui em mais uma partida de Hearthstone com o Marques Zero Ó, o Marques me deu outro banho Nossa, mas foi um banho, o Marques me humilhou Ele sambou na minha cara Pra quem não viu, já tem dois vídeos do Kumpan de Hearthstone Do Kumpan de Hearthstone no meu canal Então você fica lá de olho Inclusive os vídeos do Kumpan de Hearthstone são melhores Porque tem uma visão muito boa, que é a Keperud Então você vê todos os vídeos ao mesmo tempo Eu acho que é justo você abrir o meu vídeo do Marques Ao mesmo tempo, pra você ver dois banhos ao mesmo tempo Esse aqui que eu já sei que vai ser um banho Ainda nem tomou Meu Deus do céu, Marques Eu tô com um combo aqui na minha mão, Marques Já recebi um cristalzinho aqui Eu ganhei um jogo, Marques Em uma rodada Você ganhou um jogo assim, fácil Nossa, eu ganhei um jogo já, sem maldade Eu tenho uma carta muito especial aqui Não, não dá, eu preciso juntar muita manha Eu não deveria ter feito isso, na verdade É, Marques, que burro Desceu o monstro errado na hora errada Não, eu desci o monstro certo na hora errada Pera Então vamos matar ele logo, vai Então esse foi o problema da vida Você vai perder um de vida, pelo menos É, tudo bem Toma Dá pra segurar ainda, dá pra segurar Marques, tem pressa Será que você consegue segurar com 5,29 de vida? Caralho, meu late game, Marques Zero O meu late game tá uma delícia Mas tem Todd? Nossa, nossa, tem Todd Tem tudo aqui, viado O bagulho tá louco Tem late game com Todd? Late com Todd? Marques, o que eu vou fazer? Marques, o que é isso? Agora você tem que tentar Ô, Pati, eu posso fazer uma pergunta Dá pra derrubar aquela pedra na esquerda em cima? Cara, eu não faço ideia Talvez dê Eu tentei clicar muito, mas não deu Talvez tenha algum esquema pra criar essa catapulta Por que você tá usando esse escuridinho? Por que você tá fazendo isso comigo? Para de fazer isso comigo É só eu que acho esse mais um de dano mágico A coisa mais inútil do jogo Não, é muito bom Porque você pode combar isso E dá pra dar dano infinito Dá pra dar GG em uma rodada com isso aí Ah, é? É bem forte mesmo Ah, é? É, cara Ainda mais de mago Se você for de mago Dá pra você dar tipo, sei lá, mano Eita, porra, fudeu Nossa, que coisa chata, né? Esses seus totens Harry Potter na sua cara Sambando como se fosse Harry Potter Imagina o Sambando Nossa, Marques Marques, Marques Marques Os seus totens são bem chatos Marques, eu sabia São bem chatos mesmo Ainda mais que tem uma carta Que aumenta 12 divisos de cada um E uma outra que aumenta 53 de ataque Então eu acho que tô bem É, Marques A coisa ficou feia pra mim Como funciona a sobrecarga? Como que eu uso uma sobrecarga? Sobrecarga? Quando você usar Você vai queimar um diamante A cada diamante que você queima Você precisa de uma rodada Pra recuperar ele Como assim? É, tipo assim Tá vendo só As manas ali? Agora você tá com 3 Se você usar a sobrecarga Você vai ter 1 Mas como que eu escolho Usar a sobrecarga? Quando você desce uma carga Com sobrecarga Ah, tá A carta tem sobrecarga automaticamente Então quer dizer que na próxima rodada Eu não vou ter Tipo, se ela tem sobrecarga 2 Eu não vou ter 2 diamantes Isso Ela vai queimar a mais Esses diamantes Gente E aí você vai recuperar isso Uma vez por rodada Caralho, Marques Seu deck é bem chatinho, hein? Eu acho que eu posso te atacar Ah, pode Mas eu não vou Você tem que pegar os bichinhos Ai, Marques Isso aqui fica, Marques Nossa, Marques Você não bateu mesmo? Sério, assim? Você acha que eu bato assim? Fácil? É, Marques É assim que funciona? Não, é gostoso Não, é assim que funciona Não, eu só bato pra quem merece Ah, turn over Desce outro bicho, então Pô, Marques Você não pode deixar eu crescer no jogo assim, Marques Então, eu só escolhi naquela rodada Porque eu tenho um plano agora Pra essa próxima rodada Vai, faça isso Que é previsível Faça isso previsível Previsívelzinho Olha só que delícia Entendeu? Entendeu o rolê? Entendeu o semi-rolê? Quase entendendo, Marques Eu só acho que você vai ter problema Na próxima rodada Mas tudo bem Ah, é que eu acho que o problema Ele só existe na cabeça de quem tem Então vem, Marques Inclusive nesse aqui Ai, ai Aí eu faço assim, ó Tá O campo do Marques Tá bem forte mesmo Eu faço aqui, ó Maques, por que você botou esse bicho? Porque o que? Isso porque ele dá um item Aí eu posso fazer Eu posso fazer isso aqui, ó Só pra Tão matar ele de vez Pinho Pinho Tá Tá, tô levando muito dano aqui. Você ouviu o barulho do pinhão? Pinhão. Pinhão. É que você vai ser destruído. Eu faço pinhão. Sabe quando tem aqueles alhos enchendo a terra assim? Você só levanta assim. Olha, Marques, agora começa... Ah, eu posso segurar. Não, mas vamos começar os combinhos então. Vai. Vai, comba. Olha só o meu combi. Investir em escuro de piso. Aí eu coloco outro. E sai do dois de mana. Olha só como eu sou bom de jogar. Olha só, eu sou patife. Aí eu dou provocação em ele. E aí você vai se livrar aquele bicho desgracente. Nossa, que raiva. Pode vir, Marques. Parece que é inútil. Eu estou preparado para mais uma rodada, Marques Zero. Vem que tem, vem que vai ser. Eu vou jogar uma pedra no Marques. Eles são co... Vai, provocar, provocar, provocar. Provocar, provocar, provocar. Chato, né? Provocar, 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 provocar. Provocar, provocar. Provocar! Provocar, provocar, provocar. Ai, Marques, que gostosinho. Isso é uma carta boa aqui. Mas peraí, vamos fazer o seguinte. Provocar, provocar, provocar. Desce ele. Oh my God. Eu coloquei essa carta com a força do meu âmago interno. Calma. Cara, você vai destruir os dois agora. Destruiu. Destruiu ali. Calma. Agora é importante você destruir aquele também. Não, fica calmo. Sem problema, Marques. Eu não estou com pressa ainda. Fica tranquilo. Ah, você não tem pressa? É isso? Não, você tem pressa. É que se você não tem pressa, esse tipo de coisa acontece. Ai, que coisa chata, meu Deus. Você entendeu que esse tipo de coisa pode acontecer às vezes? Ah, ele já tinha sido útil, aquele cara ali também. Na verdade, eu não deveria ter feito isso nele. Na verdade, eu deveria ter feito em outro. Ele tem um mais de vida. Ele já teve a utilidade dele. Agora, sabe o que eu faço? Eu não faço absolutamente nada. E aí, é a sua vez de mostrar como você é um jogador ruim no hardstone. Oh, a galera comenta muito nos meus vídeos. Não sei se comenta nos seus também. Nossa, Marques, quanta jogada perdida. Nossa, demais. Você podia combar aquilo naquele instante. Não, você podia combar aquilo pra destruir aquele. Nossa, mano. Oh, oh, me deixa ser ruim, velho. Na moral. Deixa eu aprender sozinho. Para de fazer isso, por favor. Opa! Só tem uma carta na mão. É isso? Usou agora? Então, eu quero destruir essas três e acabou o jogo. Praticamente, Marques. Eu vou te falar que eu tô um pouquinho preocupado. Eu não nego. Mas é a vida, né? É que no caso, vai me dar um dano palavresco agora. Eu vou arriscar deixar esses totens chatos vivos aí. Mas vamos ver o que vai acontecer, né, Marques Zero? Você precisa bater no meu sapo ainda, né, Marques? Marques, mata o meu sapo, Marques. Eu tô esperando você matar o meu sapo, Marques. Eu tô pensando o que fazer na minha vida, calma. Mata o meu sapo, Marques. Posso fazer isso aqui. Gente, Marques é bem ruim mesmo, né? Eu vou tipo, calma. Derruba a pedra, derruba a pedra, derruba a pedra. Sai avião, sai avião. Derruba a pedra, sai avião. Faz fogo, fogo, fogo. Caralho, Marques. Para de me deixar tenso. Lá vai. Ai, bosta. Não. Primeiro você vai ter que matar o sapo, você vai ter que sacrificar dois... Você vai matar dois totens pra matar aquele carinha ali, Marques? Não vale a pena, Marques. A vida segue, infelizmente, de momentos tristes e felizes, né? É que você tá com a mão cheia, né? Eu não tenho carta. Talvez essa seja uma boa estratégia, Marques Zero. Talvez não seja, você entende? Talvez não seja também. Tem grande chance de ser, tem grande chance de não ser. Matou um totem. Matou outro totem. Vai, Marques. Isso, Marques Zero. Dois totens pra me ter um saco. Que é da puta? Que totem apelão? Caraca, que absurdo. Eu vou ter que matar esse totem. Marques Zero, eu tô numa dúvida, Marques, aqui. A dúvida na cabeça da pessoa, o que eu faço? Eu dou na vida? Eu dou no totem? Ah, no passado eu tiro ele, é o que eu faço? Eu só tenho uma carta na mão. Marques, eu acho que eu vou te deixar desesperado agora. Não, não, não faz isso. Não faz isso. Por favor, Sério, para. Não faz isso. Marques, é o seguinte, Marques. Eu não sei se... Você, na verdade, acho que você mesmo tem que decidir agora em quem que você bate. Se você vai deixar seu totem vivo. Pela puta, eu tô bem triste. Marques, eu tô com um monstro 11 barra 7 no campo, Marques. Não dá chance fazer isso. É um golem de guerra, Marques. Calma. É um golem, Marques, de guerra. Tudo bem. Ah, eu devia ter batido na sua cara, né? Como eu sou burro. Esses golems ficam se curando. Esses totens já ficam se curando. Ai, Marques. O Shaman não tem nada que destrói Lacaio, né? Não tem, eu não lembro. Ah, beleza, Marques. Eu pensei que era um monstro forte. Ah, beleza, Marques. É que eu não tenho no caso. Tudo bem. Ai, Marques, que coisa chata, né? Você tá com três monstros que provocaram. Ai, vamos lá, Marques. Agora ele tá no top deck battle, é isso? Top deck battle! Agora, ó, vamos começar por onde? Quem vai matar quem nessa porra? Eu não posso fazer isso no caso, mas tudo bem, vai. Ele mata ele, porque esse carinha aqui vai se preocupar mais o saco. Ah, precisa trocar o Lacaio com provocar, gente. Não vai adiantar nada, porque ele vai rilar. Isso, rilou à toa. É, é só pra gastar a minha espadinha. Pulou o turno. Fica tranquilo, Marques. Meu Deus, isso foi agressivo. É bom você lembrar que eu tô com quatro de escudo ali. Foi agressivo. Ah, filha da puta! Opa, acho que tem outro rodo, cara, aqui, você entendeu? Aqui, se eu atacar o soco ou provocar, o meu não mata. E você pode matar depois, mas fácil. Então, eu não vou fazer nada. Você entende que a minha vida tá sendo corada frequentemente? Você entende que você não tem chance de ganhar de mim nessa rodada? Você entende que eu vou destruir você com uma pequena bruxa de história e uma criança no forno? Pior, Marques, pior que eu tô vendo realmente que o bagulho ficou feio pra mim, cara. Então, ó, eu tenho uma carta só também. Uma carta só também. Essa carta dá mais um, mais um. Certo. Ah, tá, vamos lá, Marques. Dá pra equilibrar. Mas eu recupero a minha vida inteira. Primeiro eu preciso matar esse cara. Correto. Depois eu mato esse cara. Olha que desgraça. E aí você mata... Eu entendo mais um escudinho e não bato. Só pra ter cinco de escudo, né? Ficar 29 e você... Taquei. Tá, beleza. Ô, mas você imagina se eu tiver, tipo, outro brother que eu provocar? Ai, caralho, coisa chata! E ainda tiver um totem. Olha, essa coisa incrível. Tá, calma. Que estranho que é essa vida, né? Eu posso fazer isso. Aí você beleza. Seu carinha vai morrer agora, né? Eu vou tirar esse aqui do campo, que foda-se. Droga, era isso que não podia acontecer, Marques. E aí a gente vai para o próximo turno. Vamos lá, Patif. Mostra pra que tu vem, menina. 30 de vida, que coisa incrível. Parece que o jogo começou agora, mas não começou. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Opa, a gente fez Hearthstone. É a melhor coisa. Precisamos purificar. O planeta inteiro. Opa, 4x3 é isso? É um 4x3. Eu acho que... Acho que esse é outro heróico, eu não sei o que eu fiz, mas tudo bem. Matou. Devo 3 a vida. Eu acho que você não tem mais muito o que fazer, que ele vai sobreviver mesmo, assim. Então, a vida é vazada em tristeza. Pô, vamos limpar a porra do campo. Vai, Marques. Vai, Marques. Não é possível estar sempre minhas cartas. Imagina se tivesse outro que eu provocar. Ai, meu Deus. E aí, num totem. Eu não consigo respirar no jogo, Marques. Eu não vou deixar você respirar nunca, assim, na vida. Ai. Uma boa porrada, né? Outra boa porrada. Uma boa porrada. Vamos lá, Pati. Ai, que gostosinho isso aqui. Eu gostei disso aqui. Caiu bem. Ah, gostou? Então usa, vai. Não! Que momento errado, meu Deus! Puta que na próxima rodada você perdeu. Você entende que na próxima rodada você perdeu? Eu te garanto, você perdeu na próxima rodada, Pati. Você não fizer nada agora. Fica calmo, Marques Zero. Você está me deixando nervoso, Marques. Você perdeu na próxima rodada. Marques! Não me deixe nervoso, por favor, tá? Você perdeu na... Vamos lá, Pati. Mostra pra que tu veio. Mostra pra que tu veio, Tiff. Vai, usa essa cartinha. Usa a carta. To play to play. No hatch or fly. Só usa a carta. Só usa a carta. Cara, Marques, o negócio é o seguinte. Eu tenho mais uma rodada de sobrevivência. Você tem o letal, então eu vou me vibrar desse bicho. É que você não sabe a carta que eu tenho na minha mão, no caso, né? Ah, pode ser alguma coisa que me dê dano. Bom, você vai me dar 7 agora de dano. Você não consegue me dar 20. Vamos ver o que você vai descer. Hum... Eu posso fazer isso. Tá. Eu posso fazer isso. Sem problema. Eu vou curar nada. Aí eu faço isso aqui, ó. Um vendingueiro grande bosta. Fudeu, né? Agora fudeu. Agora eu acho que sua vida está sendo exterminada. Eu acho que eu perdi. Uma pequena criança estermina um bebê. Eu acho que eu perdi, Marques. Eu acho que você tem mais 2 de vida. Eu acho que você tem 2 de vida ainda. Então quer dizer que você pode ainda virar o jogo, quem sabe? Não, virar o jogo eu acho que é pegar pesado. Eu acho que alguém foi destruído mesmo. É, eu acabei de ter destruído, Marques Zero. Não queria falar nada não, entendeu? Mas aí você, cara, você é o vitorioso. Eu tenho pena de você nessa rodada. Mas eu acho que demonstra bem quem eu sou, né? Um bom jogador. Olha aqui, cuzão. Ainda está tentando fazer um último... Nossa, eu tinha tentado... Não, eu talvez dê assim... Eu tenho uma... Não, eu tenho uma rodada de vida. É uma impressão minha. Não tem nada. Não tem, não dá. Ou você tem uma rodada de vida, me diz. Não dá, não dá, não dá, não dá. Aí eu vou dar para provocar para... Para, sei lá, ele. Você que pariu, hein, Marques. Que raiva de você, cara. Marques, você me humilhou, Marques. Você tem noção disso? Pera aí, você tem mais uma rodada de vida. Não, eu tenho não, eu tenho não. Ah, não tem não. Tenho não. Você consegue dar 3 de dano direitinho. Acabei de ver. Bom. E esse totem seria da puta. E pois é, jovens. Minha primeira derrota. Minha primeira derrota no Redstone. De 2015. De 2015. Foi para o Mark Zero. Caralho, eu não acredito. Eu estou bem triste mesmo, Mark Zero. Opa, Tiff, eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes. Mas eu posso falar... Eu acho que a galera, se quiser... Oi. Eu só estou feliz porque eu fui para você, entendeu? Você merece. E eu acho que a galera, se eles quiserem mais, eles têm que dar muito joinha. Muito, muito joinha. Eles têm que dar muito joinha. Porque, tipo, gravar isso aqui é a coisa mais divertida do mundo. Eu quero gravar 6 vídeos de Redstone por hora, assim. É o melhor jogo do planeta inteiro. E deixar todo mundo muito feliz. Porque, nossa, vai ser demais. Então, galera, por favor. Deem muito, por favor. Muitos likes. É isso aí. O canal do Marcos também está na descrição para você ver o vídeo que eu também na cara dele. Um beijo do Pacif e até a próxima e valeu! Tchau! Tchau!